Erick, por favor, pensa direito no que você vai fazer. Tô pensando, e muito. Eu não sei o que é que eu faço com vocês, não. Eu não sei se eu toco fogo no barraco e deixo as duas arderem aqui dentro, ou se eu faço picadinho de traíra e de mãe de pequenez raivoso. Pra quê? Pra que tanta maldade? Por que que você quer tocar fogo em nós duas? É, pra ver se as duas arderem, viraram churrasquinho. Você gosta de ver as pessoas sofrendo, não é? Quieta, chegou outra mensagem da chefia. Aí, ó, parece que eu tava adivinhando. Sabe o que é isso aqui? Não, né? Isso aqui é um relatório atualizado com todas as pessoas que devem morrer. E... Dona Altina está na lista! Ai, que bom que o serviço tá adiantado, né, Dona Altina? A chefia vai ficar satisfeita. Por que que você precisa me matar? Por que que você tem que obedecer a essa chefia? Eu vou lhe explicar. A chefia quer acabar com todo mundo, que representa um perigo pra continuidade do seu projeto. Entendeu? E quem é essa chefia? A chefia? A chefia, a chefia, a chefia. A chefia é quem manda. É mulher. Ah, pode ser homem, pode ser mulher. Eu falo a chefia justamente pra ninguém saber quem é. Mas eu vou lhe contar uma coisa, viu, Dona Altina? A chefia me paga tão bem pra fazer o que eu faço. Seu criminoso, seu pistoleiro, você mata as pessoas por dinheiro. Frida Helga, como é que você foi se meter com um homem desse? Frida Helga? O Frida Helga, eu cuidei aí da Frida Helga, tá? Quando ela era menor, abandonada. Largada na calçada. Dei banho, teto, comida. Ele me botou pra roubar, ele me botou pra roubar, Dona Altina. Que porra, meu Deus. E tudo isso pra quê? Hein? Pra ela me trair com meu irmão. Ai. Reza? Pode rezar, pode rezar, tiazinha. Rezar não vai adiantar nada nesse caso. Tiazinha, é a senhora a sua mãe. E você, não decide nada neste caso, não. Sabe que eu acho que a ideia do picadinho é bem mais interessante? Né? Achei de ser sádico, seu louco. Sádico? Sádico? Sádico, eu? É? Você não viu nada, ô, Frida Helga. Você vai ver o que é ser sádico agora, viu, Frida Helga? Viu? Vai voltar atrás mesmo, mulher, rapaz. Eu sei. Eu sinto que a minha hora está chegando. Ai, que dor, meu Deus. Mas não é por mim, não. É por meu filhinho. Vai ficar sem mãe aqui nesse mundo. Mas eu tenho fé, sabe? que ele vai aprender a se cuidar. De qualquer forma, eu vou ficar olhando por ele. Sabe por quê, rapaz? Porque amor de mãe e filho não tem limite, não tem fronteira, nem a morte consegue acabar. Eu não vou lhe pedir por minha vida, não. Sabe por quê? Porque ela pertence a Deus. Ouviu? E se nós, se nós dois, chegamos até aqui, é porque Deus permitiu. Eu sei. Eu sei pra onde eu vou. Olhe. Escute. Eu vou pro lado de Jesus. Ele sempre me iluminou, guiou meus caminhos. Nunca. Nunca, nunca em minha vida, eu fiz mal a ninguém. Nunca. Agora você... Você... Sabe pra onde você vai? Você, rapaz... Sabe quem é que vai estar lhe esperando? Conversa afiada. Quem morre vai pra debaixo da terra. E você vai primeiro. Você vai primeiro. Ela vai. Ela vai. Ela vai. Ela vai. Ela vai. Ela vai. Legenda Adriana Zanotto